Hei hei amigos, aqui quem fala é o Godenauti trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos estamos aqui de volta com Brawl Stars com o Poco Stars galera, da nova temporada, olha só lançou a nova temporada e faz um tempo que eu não trago aqui no canal, é porque eu gosto muito de trazer quando tem novidade, então eu estou aqui com ele galera, a nova skin e também o novo Brawler desta temporada que eu quero muito estar compartilhando quando eu chegar aqui né, no nível 30 com vocês, mas já dá pra testar né, isso já é bom. Bom, eu já estava aqui jogando né, então eu já tenho aqui gema pra pegar, tenho caixa grande pra coletar também e eu agora não tenho todos os Brawlers porque falta esse da nova temporada, eu tinha comprado o Mr. P porque eu não consegui ele na caixa, não vinha de forma nenhuma e aí veio uma promoção do Mr. P e eu comprei aqui, então agora eu tenho o Pinguim Anão, Agente P, tá vendo, então eu estou treinando ele pra classe 20 que é o único que falta. Eu atualmente estou com 20 mil troféus, tenho jogado diariamente fazendo missões e sem muitas novidades, apenas jogando o game competitivo, passamos raiva, passamos alegria, damos risada e é tudo um monte de emoção né, nesse jogo. Então, vamos nessa galera, eu vou aqui jogar, começar um pique gema com essa skin, mas antes disso né, eu quero testar este Brawler lutadora, então a Brawler né, colete. Olha só, então se você jogar com ela, você está protegida dos ataques, já que ela é um colete, não é mesmo? Beleza, Stark, Stark Park, Stark Park né, bom, peraí, 1400 no ataque, depois 910, deixa eu ver, atacou. Interessante, eu estou meio confuso ainda, deixa eu usar o Super. Tá, se jogou, ela vai e volta. Sabe quem eu me senti aqui? O Daryl. É o Barril né, é o Daryl, é ele mesmo. Eu sei lá, me senti ela, só que ela corre e usa o seu ursinho como defesa. Tá, eu só estou meio confuso com o dano diminuindo, deixa eu ver. Ó, deu 1000 de dano, será que quanto mais distante... Ó, agora está dando 1000 de dano. Tá, deixa eu ver aqui. Tem que acertar de longa distância, não. Aquele ali está dando 200, deixa eu chegar mais próximo aqui, vamos ver. Apesar que ele está com pouca vida agora né. 1400, parece que conforme você vai jogando, ele vai dando menos dano. Aqui está dando 1000 de dano, isso daqui eu não... Que isso meu? Ah lá, 1400 no primeiro ataque, depois 900 né, aí vai diminuindo. O ursinho vai perdendo a qualidade. Bom, aqui que vai ser legal quando você estiver num modo, sei lá, pique gema. Tiver bastante, vai ser legal. Vamos ver. Os ataques. Ah, interessante galera, só quando lançar mesmo, que eu consegui na verdade adquirir, porque já lançou né. Só quando eu consegui adquirir, eu não tenho poder estrela e nem acessório do pouco ainda, não tive a sorte de adquirir. Mas ele já está aqui, nível... Que nível que eu deixei? Poder 9. Então vamos nessa, pique gema. Perder alguns troféus aí do que eu ganhei né. Porque classe 20 para cima é só alegria. E vamos nessa galera, se você puder deixar aquele gostei para dar aquela força, já agradeço bastante. E vamos nessa, deixa eu já tentar focar nesse pouco. Porque daí a gente já tira o suporte deles. Olha lá, o cara tem as habilidades, entendeu? Relaxa, está tranquilo, está safe. Olha, esse pouco aqui está ferradão, olha. Calma aí. Está aqui embaixo. Vai ter algum canto aqui, olha lá. Curou. Eu já fiz as missões de hoje. Então eu não tenho missão para... O cara ali só está na espreita ali em cima. Só esperando para... Pegou. Boa menina, esse joga muito. Calma aí que eu vou te curar. O cara lá de cima aqui... Não! Não, 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 sobe, 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 sobe. Pega. Nossa, eu me confundi, galera. Tudo bem, relaxa. Está tranquilo, está safe. A gente está dominando aquele ponto. Tudo bem, a gente está aqui no meio. Eles vão tentar fazer um ataque em conjunto, quer ver? Deixa eu ver se está aqui embaixo. Ah! Você foi revelado, hein? Agora você se ferrou. Você vai ficar encuradado. Curei. Boa! Aí, destruímos. Foi de base. Nem tente, nem tente, Max. Nem tente. Aquele sorrisinho. Sai fora. Boa! Joga cura. E GG, galera. Primeira vitória do dia. Estou até feliz. Aê! Troféuzinho. E vamos lá, galera. Primeira rodada. Foi o crack. Linda! Eu tenho que recuperar troféu, na verdade. Porque o que acontece? Eu perco o troféu. E daí tem aquela virada de temporada. Você perde também troféu. E daí, como eu não costumo jogar, a não ser que tenha missão, ele fica guardado, né? Então, eu tenho que voltar a recuperar o troféu. Mas eu estava tão focado em chegar a 20 mil troféus, que eu estava jogando com os classes que estavam abaixo de 20. Então, aqueles que perderam, depois eu sempre recupero. Bom, agora tem o futebral também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou de futebral agora. Vamos nessa. Futebral, tenta ganhar mais um troféuzinho aí. Eu gosto de jogar com pouco, mas ele com acessório, o poder estrela, ficaria sensacional. É que ou você compra quando aparece na loja, ou você dá sorte, né? Tá, os caras têm um Dynamike aí. Estourou. Aquele rico. Ricochete. Tchau, rico. Ai, não! Pelo menos ele usou o especial dele ali. Gastou à toa, sendo que eu já tinha ido de base. De base. E vamos nessa, galera. Curado. Vamos pegar esse... Esse Dainá. Só vamos. Toma. Soltou o Panda. O Pandão tá bravo, mano. Ué. Jogou a bola pro inimigo? Pram. Pram. Ah, não. Eu pensei que ia carregar meu especial. Meu super. Mas não carregou. Não, 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 não. Fez o gol. Vamos lá, time. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos... Vamos reagir. Vamos reagir. Esse... Esse Panda aí. O problema tá sendo... É aquele ali, ó. Olha lá. Tacou a bomba, acertou os dois. O cara vai voltar com o especial carregado. Toma. Mas esse Godenote é muito crack, né, mano? Que golaço. Eu vi que tava... Ah, não, time. Olha lá, olha lá, olha lá. Relaxa, relaxa. Ah, acertou ainda. Mas tudo bem. Eu vou avançando, meu time parece que fica olhando assim, sabe? O cara tá avançando, deixa ele. Vamos ficar aqui. Aê, caramba. É disso que eu gosto. Vitória inesperada. Eu nem sabia que eles vão fazer gol lá em cima. Linda demais. E também tem um layout novo, vocês viram, né? Na hora que sai de cena, teve essa atualização também. Mudou muita coisa também. No design de alguns Brawlers, né? Deve ser de todos, na verdade. Mas tá. Então vamos nessa aqui, combate sozinho. E vamos lá, galera. Brawl Stars. Esse foi lançamento hoje, né? E tá Topson. Olha lá. Isso não é legal. Isso não é legal. Eu não gosto de jogar sozinho com o Pouco, sabe? Em combate. Mas assim eu gosto. Assim é gostoso. Opa. O que vocês acharam dessa skin? Eu achei bonita a skin, galera. Achei legal. O que é isso? Mas, gente. Não. Manda a cara triste. Opa lá. Eita. Sai fora. Eu não vou fazer time, não. Eu só não quero ficar perto. Se você não quer me atacar, o time eu não vou fazer. Esses caras são muito traiçoeiros. Sai fora, mano. Sai fora. Não. Não. São muito traiçoeiros. Eu tava jogando hoje, eu vi um cara traindo ele. Tipo, era um... Rico, não. Era um El Primo. E ele tava fazendo time com o Frank. Girou e tal. Aí chegou no momento que ele ficou perto. Ele foi lá e atacou com o Frank, sabe? Eu nunca confio. Se você quer jogar de time, vai combate dupla. Por isso que tem esse modo. Se não... Ele tá por aqui, ó. Tá. Tem só nós três. O problema é que ele tá com sete, né? Olha lá. Nossa, arregaçou. Vamos ver se eu consigo chegar perto e arrebentar ele agora. Ixi! Toma. Não deu certo, mas pelo menos a segunda colocação já garante bons troféus, né? Esse que importa. Ganhar o troféu. Não perder. Depender de qual posição você vai ficar, tem que ganhar o troféu, né? Eu acho que até a quinta colocação, até a quarta, não sei. Mas tem que ficar numa colocação boa pra ganhar. É isso que importa. Bom, temos o encurralado. Eu fui o futebol, pique-gema, encurralado, roubo. Ah, esse daqui eu já fiz já. Já ganhei os meus... Eu vou jogando pra ganhar uns troféuzão, né? Bom, vamos de... Tem dois tipos de... Ah não, zona estratégica. Aquele ali é três pontos. Vamos aqui, então, de encurralado. Eu não jogo muito tanto... Hoje em dia eu só jogo mais combate, tá? Só jogo outros modos quando tem a missão pra fazer, mas eu prefiro jogar combate. Eu sinto mais confiança, sabe? Toma. Toma na orelha. Relaxa. Boa, meu querido. Aí, boa. O Mortis. Roubou de cerco de nível três. Nossa, já tomou na cabeça ali, né? Vamos. Aí, ferrou, né? Que? Ih, não, não laga aqui não. Não laga nessa área não, por favor. 63%. Eu tô sozinho. Tá, mas tem bastante obstáculo. Isso é bom. Desperdicei todos os meus ataques. Mas tudo bem. Caramba, mas aquele ali... Em questão de desperdiçar ataque, aquele ali foi ignorante, hein? Me acertou ainda. Ainda bem que eu entreguei a peça. Aquela peça que ele queria. Eu acho que essa daqui é nossa, tranquila, viu, galera? Ó, estamos pegando bastante parafuso. Beleza, mano. Eu não gosto de curar só um, sabe? Eu sempre tento curar o time, mas... Estavam em direções... Muito opostas. E é isso. Rebenta. Não, ainda não. 5%. Ai. Poxa, já tinha saído da área, né? Mas a bala é muito rápida. Vamos lá, tio. A gente não pode perder isso, não. Pode virar a qualquer momento. Mas esse momento não pode ser o agora. Ô, caramba. Tá pegando... Tá em Fire. Toma. É, eles fizeram nível 10 agora. Isso não é bom. Tem que ficar na frente. Fica na frente. Fica na frente. Segura. Cadê o time, mano? Vai dar tempo. Segura isso. Me ataca. Deu tempo. Deu tempo. Hehehe. Eu sempre entro na frente do robô. Eu nunca deixo ele ficar chegando próximo. Porque, né, meu? Se não, pode virar o jogo. Essa daqui foi complicada, esse final aqui. Mas foi linda. Bom, e temos aqui o Zona Estratégica, né? Vamos nessa, galera. Nossa, faz um bom tempo que eu não gravava um Brawl Estrela. E eu tenho ficado mais tranquilo em questão ao lag também. Nunca mais tive tanto lag como antigamente. Me falaram também que poderia ser o Bluetooth. Eu fiquei, mano... Não tem a ver Bluetooth. Nem Bluetooth eu ligo. Eu nem uso Bluetooth. Eu fiquei, sei lá, né? Ô, irmão gêmeo ali. Bom, eu vou ficar dominando aqui, né? É dois pontos. Um parece que... Ah, vou ter que curar a galera também, né? Senão... Eu fui curar e me ferrei. Eu vou ficar atacando também para curar meu time. Porque senão, olha lá. Vou ficar morrendo de besteira. Tá, mas estamos dominando dois pontos. Deixa eu me curar. Eu queria muito esse acessório do Poco que fica curando. Pronto, vem, vem. Só fica aqui, ó. Já era, é nossa. Nossa, amigo, acordou. Bom dia. O cara acordou só agora e está dominando uma área que já está 100%. Meu Deus, cara. Consegue, né? Os caras conseguem, mano. Ou ele pode estar protegendo, né? Eu estou rindo aqui, mas ele pode estar protegendo. Mas ele poderia estar economizando o tempo dele. Fazendo a dominância. Olha lá. 93, 94. Eles estão tão focados em não deixar a gente dominar ali. Que não está pegando os pontos. Então, GG. Acabou. Toma. Mano, é muito satisfatório você dar um ataquezão com a Shelly. Com a Shelly. Aquele ataquezão dela. E o cara evaporar, sabe? É muito bom. E é isso, galera. Então, hoje aí conferimos a nova skin do Poco. Que foi o foco do vídeo de hoje. A nova temporada. E agora eu preciso chegar a nível 30. Não vai demorar muito, não. Só chegar as missões. Fazendo que eu chegue a nível 30. E daí trago mais um episódio para vocês, tá? Obrigado por ter me acompanhado nesse vídeo. Puder deixar aquele gostei. Tamo junto. Até o próximo. Abraço e falhou.